Não há uma causa específica conhecida para o aparecimento da fibromialgia. A casa de vícios de trauma físico-infecção, uma tensão psicológica mais severa ou surgindo aí gradativamente ao longo dos anos. Embora possa atingir ambos os gêneros, a doença incide cerca de 10 vezes mais em mulheres do que nos homens. O diagnóstico é feito por um médico especialista com base no relato do paciente, em um exame físico ou no consultório. Não há cura para a fibromialgia e a maioria dos pacientes convive com ela durante toda a vida. No entanto, existem tratamentos e cuidados possíveis para aliviar as dores e ter uma vida mais tranquila. Olá, eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. Já deixou o seu like? Muito obrigada. Se inscreveu? Agradeço de coração. Não se esqueça de comentar, compartilhar e seguir nossas redes sociais. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive no grupo do WhatsApp. Tá bom? Primeira dica aí para você diminuir essas dores é manter uma rotina saudável. Uma vez que ela afeta a energia corporal e os músculos, adquirir uns hábitos mais saudáveis vai ajudar muito, viu? A enfrentar a doença e melhorar muito bem aí o seu bem-estar. Ter uma dieta balanceada é recomendável para o quê? Para preservar os nutrientes e reter mais energia do corpo. Embora não pareça adequado, exercitar-se também é um grande aliado aí para você tratar fibromialgia. Exercício aeróbico simples e de baixa intensidade e densidade como caminhada e pilates vai estimular muito os músculos e vai reduzir a dor. O tipo de atividade pode ser escolhido aí pelo paciente. Isso é recomendado que siga aí a frequência de pelo menos duas ou três vezes por semana para manutenção dos benefícios do exercício. Outra dica também é se dedicar ao sono. Gente, o sono é um dos mais afetados pela doença. Também precisa de cuidados especiais. Paciente com fibromialgia deve se esforçar para manter um bom hábito de sono. Dormir sempre no mesmo horário, pelo menos oito horas por noite. Evitar alimentos calóricos e energéticos antes de dormir e se livrar da distração de TV, celular, que são algumas recomendações a serem seguidas. Como mais qualidade nesse processo, mais chance tem de conseguir um sono reparador para evitar essa sensação de cansaço logo ao acordar. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de remédio para poder facilitar e ajudar no seu sono. É importante também, terceira dica, ter uma terapia para relaxamento. Além dos exercícios físicos que eu falei, comuns, existem algumas técnicas mais específicas que podem ajudar a liberar essa tensão muscular e relaxar. É o caso da fisioterapia, gente. Tem a fisioterapia, tem a hidroterapia, massagem, até acupuntura também. A utilização delas deve ser indicada, obviamente, pelo médico, já que ele vai saber avaliar a terapia ideal para cada ocasião, para cada pessoa. É importante cuidar da sua saúde mental, que não é só afetada pela fibromialgia, como é agravante dela. Psicoterapias também, comportamentais e técnicas de meditação, como o ioga, até a xixuan, vai ajudar muito nesse requisito, acalmando a sua mente, o corpo, e ensinando como lidar com os sintomas. Se você tem fibromialgia ou suspeita que possa ter, é importante, primeiramente, se consultar com o médico para ele poder realizar um exame, um diagnóstico correto e indicar o tratamento e medicamento ideal. Entre em contato com o médico, faça uma consulta e, gente, não deixe para a última hora. Vai fazer muito bem para você, para o seu bem-estar, um tratamento já de imediato, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus abençoe a sua vida, que você melhore, que você fique bem, tá bom? Obrigado pelo seu like, por se inscrever. A gente se vê no próximo Artrite. Vejo todos vocês no próximo vídeo. E vejo você nas redes sociais também. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, gente.